Neto LX Vem pra minha revoada 40 graus Fim de ano tá chegando, vou namorar pra aqui Fim de ano tá chegando, todo mundo vacinado Saudade das revoadas de ficar tudo embrasado Não namorei na pandemia e agora também não vou Solta o beat do paredão que o Gordinho chegou Vem pra minha revoada 40 graus o Gordinho Sucesso! Neto LX 719-9345-0006 Fim de ano tá chegando, todo mundo vacinado Saudade das revoadas de ficar tudo embrasado Não namorei na pandemia e agora também não vou Solta o beat do paredão que o Gordinho chegou Show! Neto LX Neto LX Vem pra revoada do Gordinho Revoada 40 graus Mais quente que o sol vai ser esse verão Neto LX Neto LX E o baile tá embrasado O baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som só pra vê-la sentar Vem beber Vem beber que hoje eu mostro o meu talento Fico rebolando mostrando o meu movimento Toma sentado Uma sentada chiclete que te pega e que te prende O banco e o DF pra as novinha que são queim Senta vai Pula perereca Pula perereca Pula perereca Pula perereca Vai Pula perereca Vai Pula perereca Pula perereca Pula perereca Neto LX Vem pra minha revoada 40 graus Sucesso O verão é nosso 719-9345-0006 Vem que hoje é dia de ficar tudo aliado O paredão tá no talo hoje O baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som só pra vê-la sentar Vem beber que hoje eu mostro o meu talento Fico rebolando mostrando o meu movimento Uma sentada chiclete que te pega e que te prende O banco e o DF pra as novinha que são queim Senta vai Pula perereca Pula perereca Pula perereca Pula perereca, vai! Pula perereca, vai! Pula perereca, pula perereca, pula perereca Que perereca violenta é essa filha? Pula, pula, pula Que delícia! Neto LG Neto LG Vem pra gravuada do gordinho, filho, é verão 2022 É voada 40 graus, sucesso! Neto LG Hoje tem lua de mel, hoje eu tô malvalhão Quero sentir sua aceitada, cabeça pro seu patrão Cê tá logo, sua danada, que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota, vai, me coloca 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 Eu vou botando, você vai gostando Eu vou botando, você vai gostando Fica de 4 que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de 4 que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de 4 que eu vou catucando Show! Né com MX Lembra a revoada do gordinho Verão 40 graus Hoje tem lua de mel Hoje eu tô malvadão Quero sentir sua sentada Cabeixar pro seu patrão Senta logo sua danada Que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota 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 Eu vou botando, você vai gostando Fica de 4 que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de 4 que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de 4 que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de 4 que eu vou catucando 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 06, LX Produções Neto LX Vem pra revoada, 40 graus, o gordinho Sucesso! Neto LX Show! Ela me falou que quer rei Depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra Ninguém segura essa menina Ela falou que quer rei Depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra Ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rei Bebida Cavalaca fica na brisa Neto LX Eu falei bebê e tô tomando uma palhinha Que hoje tem exerceguida Seja o dito na briga Ela me falou que quer rei Bebida Cavalaca fica Cavalaca fica na briga Eu falei bebê e tô tomando uma palhinha Que hoje tem exerceguida Seja o dito na briga Vem pra rei 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 Ninguém segura essa menina Ela falou que quer rei Depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra Ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rei Bebida Cavalaca fica na briga Neto LX Eu falei bebê e tô tomando uma palhinha Que hoje tem exerceguida Seja o dito na briga Ela me falou que quer rei Bebida Cavalaca fica na briga Eu falei bebê e tô tomando uma palhinha Neto LX E aí filha E aí filha Vem pra minha revoada 40 graus Show Adoleta Sua pepeca vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou empurrar Adoleta Sua pepeca vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou empurrar Com força Com força Com força Vai 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 Show O gordinho te deixa forte O gordinho te deixa forte LX te deixa forte O LX te deixa... Vá, 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 vá Rapariga de 19 Você tá na 9 Vá, 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 vai, você tá na 9 Você tá na 9 Você tá na 9 É revi, é revoada É revi, é revoada Piranha safada É revi, é revoada É revi, é revoada Piranha Safada Senta no bugalo É revi, é revuada É revi, é revuada Piranha Safada É revi, é revuada É revi, é revuada Piranha Safada Vem pra revuada Quarenta graus no gordinho É sucesso Neto LX Mais quente que o céu Show Eu falei vai no chão Vai no chão Ela não fica quieta não Vai no chão Hö 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 Vai! Hö 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 Vim pra minha revoada Ela não fica de atar Vim pra minha revoada Vim pra minha revoada Vai devagarinho No paredão tá botando No Tiki Dog também Acompanha o reloginho Com boboa e neném Abaixa o shortinho Vai devagarinho Abaixa o shortinho Vem devagarinho Abaixa o shortinho Vem pra revoada Quarenta graus do gordinho Me pega em seis Vai filho, abaixa o shortinho A trend tá lançada Vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio Bunda hipnotizada Com o passinho do reloginho Bunda hipnotizada Com o passinho do reloginho Abaixa o shortinho Abaixa o shortinho Vai devagarinho Vai devagarinho Abaixa o shortinho Vem devagarinho Abaixa o shortinho Vem pra revoada Quarenta graus do gordinho Neto LX Vai filho, abaixa o shortinho Neto LX Se não achar Tão potagem Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô passando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra bastar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Lá que amanhã Eu apareço por lá Eu apareço por lá Mas o ponto final eu usei o ponto final Eu usei direitinho Mas conheço por lá Mas conhecendo bem seu amor Mas conhecendo bem seu amor Mas conhecendo bem seu amor Neto LX Tocou a marcha de núpcias A igreja A igreja abriu as portas Os convidados Os convidados te olhando E o seu pai te levando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar Só de olhar É o nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Show! Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre largado Ah, o Natal X O outro YouTube fala já vou Filhas! Verão 2022 Tocou a marcha de pulsas A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar É o nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Show! Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre largado O Natal X Show! 719-9345-0006 Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Show! Prostituto Vagabundo Não vale nada Te ligando E só são nada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Não são nada Não é meia Hoje a gente larga Que que ela já não passa Não te acordar Na cama velada Esperando pra jogar a rosa Que que ela já não passa Não te acordar Na cama velada Esperando pra jogar a rosa E o movimento é assim Tapa, 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 tapa na rosa Tapa, tapa, tapa na rosa Machuca, machuca Tapa, 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 varada na rosa Machuca, machuca Show! Vem pra minha revoada Quarenta graus Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela No rolê Eu fui abrir o áudio dela No rolê Show! Prostituto Vagabundo Não vale nada Te ligando E só são nada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela terra Não sabe nada Não é a ver Hoje a gente larga Que que ela já não passa Não te acordar Na cama velada Esperando pra jogar a rosa Que que ela já não passa Não te acordar Vou na cama velada Me esperando pra jogar a rosa E o móvel me dá assim Tapa, 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 tapa na rosa Tapa, 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 tapa na rosa Machuca, machuca Tapa, 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 barata na rosa Machuca, machuca Show! Neto Alixês Vem pra minha revoada Quarenta graus A revoada do morrinho O verão é nosso Show! Show! Neto Alixês Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Lauta, mozão Que eu tô viciado Na tua quicada No teu bem-bolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, 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 va-po, va-po Dentro do seu pai Toma, toma, va-po, va-po Neto Alixês Toma, toma, va-po, va-po Toma, toma, va-po, va-po Toma, remolada Toma, toma, va-po, va-po Que liga a dedão Oi, toma, toma, va-po, va-po Toma, risco Toma, toma, va-po Dentro do meu pai Neto Alixês Vem pra minha revoada Quarenta graus Verão 2022 é sucesso Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Lauta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada no tempo é volado Que amorzinho safado Tem um chá de cama vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, va-po, va-po Tem um chão no seu pai Toma, toma, va-po, va-po Tem um chão no seu pai Toma, toma, va-po, va-po Toma, toma, va-po, va-po Tem um chão no seu pai Toma, toma, va-po, va-po Toma, toma, va-po, va-po Dentro do meu pai É, va-po, va-po nelas Você tá ligado que o gordinho é broca-sol, né? E hoje eu já tomei o meu olhinho Tô pro meu lado, vida Na tua legis Tô pro meu lado, vida Tô pro meu lado, vida